O que eu vos vou falar hoje pode ser quase separado ou dividido em duas partes. Primeiro, um pouco sobre o computador Magalhães em si e depois a plataforma Escola Virtual no Magalhães. A plataforma Escola Virtual foi fantástica o que vimos até agora. Já todos viram que tem as aulas interativas que cobrem o programa completo do primeiro ciclo. Todos aqueles programas que já estão incluídos no Magalhães são interessantes. Permitem desenvolver algumas competências, mas não há nenhum programa que cubra o programa curricular. Não há nenhum software a não ser a plataforma Escola Virtual que cubra todo o programa curricular. Temos lá, e todos vocês de certeza que já descobriram isto, As aulas estão todas com base nos objetivos definidos para o primeiro ciclo. Permitem desenvolver todas as competências essenciais definidas pelo Ministério da Educação Nacional. E do primeiro ao quarto ano, língua portuguesa, matemática, estudo do meio e também algumas das expressões estão lá prontas para serem exploradas. Tem também na Escola Virtual o editor de aulas interativas e o editor de questões. Já os professores aqui apresentaram. E é fantástico ver que se pode optar por aproveitar o Escola Virtual tal como está, seguindo aquela sequência, ou um professor que está e quer utilizar a sua própria sequência de páginas e de conteúdos, vimos a professora que quis optar, e a meu ver bem, porque se a sua turma ia dessa forma, logo a seguir ao número 5, vamos dar a ordem crescente e decrescente. Ah, mas o Escola Virtual só apresenta isso a partir do 10. Não há problema nenhum, logo a seguir ao 5, vamos ver as páginas que lhes interessam e damos a ordem crescente e decrescente. E a Escola Virtual permite também a conta do utilizador de professor, o professor P1, P2, P10, e a conta do utilizador para aluno. Cada aluno pode ter a sua conta. Há uma ligeira diferença depois na plataforma, que já vão ver. E todos os alunos podem aceder em simultâneo à plataforma Escola Virtual, tendo cada um o seu portátil Magalhães. Imaginem aqui a situação. O professor acede à plataforma Escola Virtual, projeta e manipula no quadro, e cada um dos alunos, 10, 20, 24, 25, 28 às vezes, ou 30, não é? Cada um deles tem o seu computador Magalhães, ligado à internet, e cada um deles acede também à plataforma Escola Virtual. E depois, assim, cada aluno pode ir realizando as aulas interativas ao seu ritmo. Todos os professores sentem isto, eu sinto isto como os meus alunos. Há alunos que vão realizando estas tarefas mais facilmente, mais rapidamente, e há alunos que fazem isto com mais calma, que veem as animações duas vezes, que podem errar à primeira vez, acertam à segunda. E então, cada aluno vai fazendo ao fundo com o seu computador Magalhães. Vamos então ver um pouco disto e de que forma é que isto se pode efetivamente praticar.